A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O município de Itapes não foi contemplado pela Consulta Popular 2016. Com 100 votos contabilizados no programa, o município não atingiu a meta mínima para que pudesse receber valores destinados às áreas escolhidas pela população. Mais de R$ 1,7 milhão foram destinados pela Consulta Popular para a região Centro-Sul. O valor será dividido entre 11 municípios da região em programas nas áreas da saúde, desenvolvimento rural, educação e ciência e tecnologia. A votação ocorreu entre os dias 5 e 7 do mês de julho. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.